Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Red Dead Redemption 2 e uma dica que a galera que está começando o jogo vai adorar, da mesma maneira que eu também pirei! E é isso mesmo que vocês estão vendo, meu! O Arthur, Capitão Flynn, Pirata Morgan! Velho, que animal! É possível encontrarmos uma espada pirata e um chapéu pirata também no jogo! É muito simples, tá? Mas antes de começar, já arrebenta o botão do like pra fortalecer ainda mais o trabalho que a gente faz aqui, o seu compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, meu, é muito importante de verdade dar essa força pra gente, tá? Se ainda não for um inscrito do canal, se inscreva hoje, ativando o sininho de notificação pra não perder nada! Bom, pessoal, primeiro eu vou mostrar a localização da espada pirata! Ela vai estar exatamente em uma região pantanosa e lotada de crocodilo, jacarezão, jacarezinho, tá ligado? Por isso, tome muito cuidado indo pra lá! Venha exatamente, pra tentar evitar, né, essa galera toda, venha exatamente pra este ponto do mapa que eu tô mostrando pra vocês! É bem aqui, ó, que vocês vão encontrar a espada pirata! Chegando aqui, você vai se deparar com um barco quebrado e nele uma ossada, provavelmente aí de um pirata, né? Junto da nossa espada também, aliás, uma espada única no jogo, tá, pessoal? Ela só tem aqui! Legal, né? É só pegar! Beleza! Agora, o chapéu pirata, ele vai estar também neste ponto que eu tô mostrando pra vocês agora no mapa, olha só! Aqui é uma ilha e ela fica ao lado do segundo acampamento do grupo, o segundo acampamento que você faz ali no arco, se eu não me engano, 3 de história, tá? Você pode chegar nessa ilha comprando um barco direto ali no acampamento, beleza? Usando ali o livro de registros, gastando 360 dólares, ou caso o seu cavalo tenha um bom fôlego, fazer que nem eu fiz! Põe o bichinho pra nadar, que dá certo, mano! Você chega lá! No meu caso, eu cheguei quase morrendo, coitado do meu cavalo, mas deu certo! Na hora que a gente chega na ilha, vamos dar de cara com um barco, barra navio, pirata, não sei, né? Quebrado, encalhado ali, e vasculhando dentro dele, o chapéu vai estar te esperando! É só você pegar também e já vestir! Legal também! Cara, o Arthur, ele fica muito, muito legal com essas peças, e a espada em si, eu gostei bastante! Eu vou usar mais em lives pra ver qual é que é de todas as animações de combate com ela, mas o pouco que eu vi, eu gostei bem, viu? Espero que vocês também gostem, se você tá começando o jogo agora, com certeza essa dica vai te ajudar! Comenta aqui se você gostou, ou se você não gostou também, e caso tenha mais dicas pra que a gente possa passar pra galera, meu, o e-mail tá aqui embaixo na descrição do vídeo, manda lá, que é um prazer poder citar o seu nome aqui também, beleza? Então é isso aí, pessoal! Vamos ficando por aqui, não se esqueçam de olhar a nossa lojinha virtual, que tem vários itens exclusivos pra vocês, e também seguir o Lio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram, pra você poder conhecer o nosso cantinho de perto e participar de sorteios exclusivos, que só acontecem ali, e pra galera que segue ali também, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser! Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho